Oh, 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 vai, vai, vai Vai levantando poeira lá no meio dos dragões São essas lindas belezas que machucam os corações Eu nasci, foi no sertão e de lá sinto saudade De manhã eu contemplava o que era belo de verdade Oh, 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 vai, vai, vai De manhã abzerrada começa logo a berrar E todos vão procurando suas coisas pra cuidar Oh, 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 vai, vai, vai Lá existe a passarada no meio das invernadas Quem não conhece o sertão não pode entender nada Oh, 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 vai, vai, vai O que existe na cidade são umas falsas belezas A gente não vê nenhuma feita pela natureza Oh, 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 vai, vai, vai Vai levantando poeira lá no meio dos dragões São essas lindas belezas que machucam os corações Tem muita gente que não sabe o que é natureza E outros vivem falando que no sertão não tem beleza Oh, 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 vai, vai, vai Por isso que eu estou dizendo que eu gosto do sertão Foi lá que conheci tudo que há de bom Oh, 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 oh Vai, vai, boy Vai, 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 boy